Passamos o mês de outubro comemorando o dia das crianças, muito mais que isso, o mês das crianças. Elas que trazem tanta alegria e um toque todo especial para as nossas vidas, para as vidas dos pais, dos avós, dos tios, dos amigos, com toda a pureza e alegria que só elas têm. Junto com a Rô, da Brigadeiria Gourmet, com receitas mais que especiais e muitas convidadas, muito, muito queridas. Hoje temos mais uma receita. Rô, nossas convidadas? Sim, hoje nós temos a Maria e temos a Duda, de convidadas. Olha isso, meninas, sejam muito bem-vindas. Duas irmãs que vêm aí para aprender Brigadeiro Novo, Duda. Uhum. Já fez brigadeiro? Já. As duas? Sim. Fizeram juntas ou separadas? Juntas. Juntas? É isso aí, quem faz brigadeiro junto, permanece junto. E conta, a Rô hoje traz um brigadeiro novo, né? Bom, para mim é novo, você que está vendo, vai falar, nossa, esse brigadeiro é antigo, eu não conhecia. Na verdade é um brigadeiro antigo, ele é conhecido como bicho de pé, mas as meninas deram um novo nome para ele. Qual foi o nome, Duda? Brigadeiro Rosa. Elas preferem Brigadeiro Rosa do que bicho de pé. Ai, Duda, muito mais chique, muito mais elegante. Bicho de pé, você comer nenhum bicho de pé, Duda? Eu também não, você esquece o nome, bicho de pé. Duda, Brigadeiro Rosa foi o máximo, a partir de hoje é Brigadeiro Rosa, muito mais chique. Agora, como é que é esse negócio de Brigadeiro Rosa? É basicamente a mesma coisa dos outros, sendo que hoje nós temos quatro ingredientes. A diferença é que nós temos um ingrediente, que cor? Maria? Rosa. Rosa, certo? Bom, Duda, vamos começar com o leite condensado. Obrigada. Vamos colocar o leite condensado aqui na panela. Maria, a manteiga, por favor. Vamos lá. Isso. Ai, uma ajudinha, né, Maria? Muito bem, Maria. Muito bem. As gotas de chocolate branco. Gente, essas gotas de chocolate... Duda, você que já fez Brigadeiros antes, conta uma coisa. Você já tinha visto os Brigadeiros sendo feitos com pedaço de chocolate? Ou normalmente com chocolate em pó? É, só com chocolate em pó, com pedaço de arroz. É, né? Você sabe que eu aprendi isso aqui, né? Eu também. A vida inteira, chocolate em pó. Aí com arroz eu aprendi que tem que colocar o chocolate. Chocolate em gotas ou chocolate em pedaços. Bom, e agora o último ingrediente. Esse último ingrediente, é importante observar que ele vai ser acrescentado só no final. A gente vai mexer até dar o ponto e depois, no final, com o fogo desligado, eu acrescento o chocolate rosa. Maria, me ajuda a mexer um pouquinho, por favor? Ah lá, agora é com a Maria. Vem pra cá também, Duda. Duda, conta uma coisa pra gente. Na hora de cozinhar em casa... Bom, cozinhar. Na hora de fazer folinha na cozinha em casa. Quem é melhor na cozinha? A Duda ou a Maria? A Duda. A Duda? A Maria já te dedou. A Duda é melhor. Por que, Duda? Por que? Nossa, gente. Por que, Maria? Por que você acha que ela é melhor? Hum. Hum, ela não sabe. Você só sabe que a comidinha dela é boa. Quer ajudar um pouquinho, Duda? Pode ser. Então tá. Vamos passar a colher pra Duda agora, Maria. Agora isso aí é o seguinte. Na hora que a gente faz, você derrete todo o chocolate. Tem que derreter todo o chocolate. Até ele desgrudar, a massa vai ficar homogênea. E até desgrudar do fundo da panela. Que é aí que vai dar aquele ponto pra gente enrolar, pra fazer bolinha. Tá bom, Duda? Tá. Pronto. Agora tá no ponto. E vamos colocar o pó sabor morango. Vamos lá, nossa assistente aqui. Ó, que delícia. E mexe de novo. Até ficar homogênea. Vamos lá, Maria. Agora você. Vai, Maria. Vamos ver a força desses braços. Vamos ver. Vamos mexer com força. Vamos lá. Então agora, Maria, podemos parar de mexer. Tá pronto. A gente vai colocar numa travessa e esperar esfriar até dar o ponto de enrolar. Tá. Ok? Brigadeiro pronto. Ó, tá no ponto de enrolar. Olha isso. O que que é o ponto de enrolar? Ele tem que tá bem durinho. Entendi. Põe pra esfriar, mas põe na geladeira? Tanto faz. Pode ser tanto na geladeira, pode ser às vezes de um dia pro outro, ou às vezes duas horas, depende do tempo, né? Ribeirão é muito quente. Duda, você contou que já fez brigadeiro. Conta pra gente, como é que foi o brigadeiro que você fez? Então, eu fiz o brigadeiro e como eu gosto dele bem geladinho, eu coloquei na geladeira pra esfriar. Realmente, você tinha razão. Sua irmã é boa de cozinha, hein? E aí, você come ele de colher ou você enrola? Tem vezes que eu enrolo, tem vezes que eu como de colher. Tipo assim, depende do dia, porque quando eu tô com preguiça, eu como de colher. Aí, quando eu tô com vontade de fazer, eu enrolo e como. Bom, então hoje você vai enrolar. Vamos. Vamos. Vamos lá. Ah, é, hoje você vai enrolar de um jeito especial. Você já enrolou brigadeiro? Já. Já? Ih, tudo experiente aqui. Então, vamos lá, vamos ver. Vou precisar da manteiga, de novo. A manteiga é importante pra gente passar na mão. O brigadeiro tem que ser feito direto na mão. Se faz com luva, escorrega, tá? Então, por isso, a mão tem que tá bem higienizada, lavar, passar um alquinho, secar. Aí, vem aqui, passa na manteiga, esfrega as duas mãos, tá? E aí, eu uso essa colherzinha especial pra as bolinhas ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Normalmente ficam, tá? É um boleador, eu pego ali um tanto. Eu, hoje em dia, já sei mais ou menos a quantidade certa. Põe no meio da mão e, bem suave, sem apertar, eu faço isso. E aí, suavemente, sem apertar a mão, a bolinha fica perfeita, ó. Aí, Lelinha, por favor, me passa esse prato. Posso por aqui? Isso, nós vamos colocar nessa cobertura especial, é um chocolate de morango. O nome é blossom. Olha que chique. É um blossom de morango. Você compra pronto isso? Compra pronto. É um formato que já vem pronto. É bem especial. Maria, passa a mãozinha ali pra lá e pra cá. Vem, caixa por aqui. Maria, agora vai ser com você. Pode pegar o brigadeiro, a bolinha. E você passa ele pra lá e... Isso! Olha que lindo que ele fica. Pode... Isso, pode passar assim. Fica lindo. Bom, meninas, é o seguinte. Mão na massa! 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 Meninas, o brigadeiro rosa de vocês ficou lindo. Foi difícil, Duda? Não. Foi difícil, Maria? Não. Não? Foi fácil? Ai, que bom. Só que aqui eu trouxe também o brigadeiro branco e o brigadeiro ao leite, que foram as receitas que eu ensinei nos vídeos anteriores. Quem perdeu está lá no YouTube. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar um palitinho napolitano. Napolitano, cada um vai montar o seu. Napolitano por quê? Vai ter três cores, tá? Vai ficar um espetinho de brigadeiro. Vamos montar? Vamos. Vamos? Então tá, pode pegar, pode começar. Eu também vou montar o meu. Isso sim é um espetinho, hein, Duda? Isso sim, hein, Maria? É uma forma diferente de servir o brigadeiro. E aí, gostaram? Sim. Sim, eu achei muito criativo. É isso mesmo. Você falou uma palavra essencial, inclusive pra culinária. A gente tem que ser criativa. Tem que ser criativo pra tudo na vida, mas até na hora de cozinhar. Isso mesmo. É ter criatividade. Então, Duda, Maria, quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, viu, por terem vindo até aqui. E, Lelinha, mais uma vez, foi uma delícia estar com você. É sempre um prazer estar com você com estas convidadas lindas. Duda, Maria, espero que essa receita não se repita todo dia na sua casa. Senão a mãe de vocês vai matar vocês. Vai falar, chega de brigadeiro. Obrigada, viu, meninas? Vocês trouxeram aí um brilho todo especial pro nosso programa. Agradeço muito. Rô, parabéns pelas suas convidadas. Pelas receitas. Você abrilhantou o nosso mês de outubro. Eu não, né, Lelinha? As crianças. É, nós, né, Rô? Nós todas. Nós todas, é isso mesmo. Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem receita nova, o mês de outubro aí, cheio de receitas, com essas convidadas maravilhosas. Se você perdeu algo no canal do YouTube, tem todas as receitas postadas. É o nosso quadro Gastronomia pra você. Com o chefe.